Blanco Automóvel está de volta ao Shop Tour com muito sucesso de vendas e nessa semana é para arrebentar de novo, né Rinaldo? É para arrebentar, Débora, nós estamos com umas ofertas especiais essa semana, que são carros maravilhosos, totalmente revisados, com garantia de 3 meses de câmbio e motor. Estou vendo aqui alguns brincos de carro, hein? Eu tenho excelentes carros, eu tenho mais de 70 ofertas na casa, eu recebi 5 ofertas para fazer um negócio maravilhoso para o cliente. E aceita também carro na troca? Aceito carro na troca, avalio com o melhor preço do mercado. Financiamento em 48 meses para você também, vamos começar com a oferta, o Vectra? Eu tenho o Vectra GLS 2.29999 prata completo para R$ 28.500,00. R$ 28.500,00. Isso, eu tenho o Gol CL 1.696 com vidro verde mais CD para R$ 11.500,00. R$ 11.500,00 preço fechado para você aqui na Blanco Automóveis. E o Corsa Sedan, Rinaldo? Eu também tenho o Corsa Sedan GLS 1.696 completo com ar de direção para R$ 14.900,00. Olha que beleza, gente. Muito novo o carro, tá? Não dá para perder não, e o Ciena? E eu tenho o Ciena 1.06 Macha 2000 com direção hidráulica para R$ 14.900,00. Super novo o carro, tá? E o Escorte? Eu tenho o Escorte GLS 16, válvula 2000 completo para R$ 23.200,00, tá? Se você quiser também, eles têm aqui as picapes, tem a Blazer, eu vendo ali do outro lado. Eu tenho o Blazer. Eu tenho importados também, né? Eu tenho importados nacionais, eu tenho o Audi A3, Audi A4, BMW, eu tenho o Ranger Turbo Diesel, eu tenho o S10, eu tenho o Grand Blazer Turbo Diesel, que no mercado hoje é muito difícil de se achar. Então venha correndo para cá, porque com certeza eles querem fechar um excelente negócio para você. Não é à toa que estão há 15 anos já aqui em São Caetano. Estamos há 15 anos com sede própria em São Caetano do Sul, tá? Então não perca. Nós estamos há 15 anos aqui no mercado, venha nos conhecer, tá? Eles já são conhecidos aqui na região, viu, gente? Sem dúvida alguma. Segunda, sexta, das 8h30 até 19h, sábado até às 16h e domingo até às 14h. Avenida Presidente Kennedy, 1740, bairro Olímpico, São Caetano do Sul e telefone Reinaldo. Nosso telefone é 42298133. Eu tenho certeza que você não vai perder, porque eles não querem perder negócio. Não vou perder nenhum negócio, vou avaliar o seu carro com o melhor preço do mercado. Venha me conhecer. Ih, bateu o martelo, Blanco Automóveis, vem pra cá. Blanco Automóveis, vem pra cá.